Se você apontar ela fica aí me gato Na verdade o Gigi deu um conselho pro WM Que o WM me deu um conselho E agora eu vou dar um conselho pra todo mundo Pra todo mundo ficar solteiro, tranquilinho de problema Tá ligado não, moleque? Tá achando que é minha dona Querendo me controlar Todo lugar que eu vou Tá querendo me passar Só pra te lembrar Vou te falar agora, eu esqueço Só pra te lembrar Vou te falar agora, eu esqueço Tô solteiro, eu tô bem Tranquilinho de problema 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 Tô solteiro, eu tô bem Tô cansado de perrear Que todo dia era brilhante